Bom, e essa foi aqui a minha colocação. Fiquei em 53º lugar numa Copa de Trade, onde os primeiros 50 ganhariam 100 dólares na conta. Uma conta para você operar, ganharia 100 dólares ali. E por 3 eu não consegui entrar no ranqueamento. Porém, ainda tem mais uma semana. Se você não sabe do que eu estou falando, vou mostrar para você aqui do que se trata, que é uma Copa aqui da XTB. É grátis, você não paga nada. Frazão, eu não sei mexer, não sei fazer nada, não tem problema algum. Frazão, eu já sei, melhor ainda você tem chance de ganhar. Nas primeiras 4 semanas, não sei se tem as datas aqui, nas primeiras 4 semanas, você tem ali todo o treinamento. Nesse treinamento, as primeiras 50 contas ganham 100 dólares para operar mesmo, real. E por último, na última semana, ou seja, sem ser essa próxima agora, a primeira semana de abril, já se ganha, o primeiro lugar apenas, ganha 40 mil dólares para você receber em dinheiro. Ou se você mora em outro país, dependendo do lugar, você ganha o carro de verdade. Cara, e foi difícil. Vou falar para você que não é fácil. Eu vou mostrar para você qual o valor que eu fiz. Olha só, isso aqui foi o meu máximo que eu cheguei, 57 mil. A gente ganha 10 mil dólares para operar. É um valor que você opera ali no mercado real mesmo. Ou seja, você ganha 10 mil e ganha quem faz o máximo. O primeiro trader ali, ele fez 200 e cacetado, 300 mil com 10 mil dólares. Eu não cheguei a tanto, mas em uma semana eu fiz 57 mil, o que eu julgo um bom valor. Eu vou falar aqui, ah, podia ser melhor? Talvez, porque é muito difícil. É muito difícil. Você consegue até fazer um bom resultado, progredindo aos poucos. Mas a copa, ela coloca uma pressão. Então, quando você chega em um certo nível, por exemplo, eu estava 3 só à minha frente. Então, eu não posso fazer só, ah, fazer mais mil, devagarinho, porque tem tempo. E no último dia, eu estava com 57 mil. E aí, você tem que pensar se você arrisca, se você não arrisca. Então, esse é um risco, porque você pode entrar em operações que vai te dar lojas. Então, aí, essa parte psicológica da copa é muito difícil mesmo. Mas, como vocês podem ver, com análise, isso aqui foi o que eu fiz. Teve trade que eu fiz aqui de 21 mil. Não sei se está aparecendo. Aqui, um trade eu fiz 21 mil, bem alavancado, com 21 lotes. Mas, fiz 21 mil aqui. Aqui, só para você ter uma ideia da data. Não sei se está aparecendo, acho que não, mas ali. De 19 até dia 23. Em 4 dias, eu cheguei a fazer 47 mil dólares aí na conta de demonstração deles, para que você possa operar. A plataforma é essa, que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos que está assistindo o canal. E aqui, você pode ver que a nova... Esse vídeo, eu vou tentar fazer o máximo para colocar. No máximo, até umas 8, 9 horas de domingo do dia 26. Hoje, está começando a última semana. Então, se você estiver assistindo o vídeo e quiser participar ainda da copa, ainda dá tempo. Dá para você se inscrever rapidamente. Agora, na hora que você está assistindo o vídeo, faz todo o seu cadastro. Se cadastra, eu vou deixar o link aqui. É bem simples. Você faz o seu cadastro, preenche seus dados, manda tudo o que estiver pedindo. E aí, você vai ganhar uma conta como essa aqui. Com 10 mil aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo. Uns 10 mil dólares para que você possa começar a operar. Eu, por estratégia, não opero agora no domingo. Eu só vou operar amanhã só. Na parte da tarde, da manhã ali. Que é a parte do mercado que eu acabo utilizando mais. Mas tem muita gente que já começou a fazer. E já começa a trabalhar antes de virar o dia. Eu não consigo fazer, porque no domingo, para mim, é um pouco mais puxado. Mas cada um vai seguindo o seu ranking. Você pode ver que já tem gente aqui. O primeiro lugar já fez 10, 300 dólares, na verdade. Então, não fez muita coisa não. Os primeiros estão mexendo um pouquinho. Eu não vou mexer em nada hoje. Mas eu quero falar para você que dá para você entrar ainda. Fazer o seu cadastro. Começar. E talvez, se você souber mexer. Eu acho que são dois aspectos que são importantes. Primeiro. Um. Que tem chance de você ganhar. Como eu mostrei para vocês aqui. Por conta de três colocações. Eu não entrei. Nessa terceira semana. E na segunda também. Eu quase entrei. Eu fiquei em 61, se eu não me engano. Essa eu já fui melhor. E agora, essa última semana, eu vou me esforçar para poder tentar entrar. Entre os 50 melhores trades. E esse campeonato é da América Latina. Então, cara. Você conseguir ficar entre os 50 melhores ali. É um número absurdo. É muito bom. E eu acho bom até para quem não faz trade. Não entende. Não conhece ainda. Não trabalha com isso. Porque é a oportunidade de você se testar. Você ver. Você tem um ranking. Você ver se você foi bom ou não. Para você começar a ter uma ideia. E onde você pode estar errando. Eu acho que é uma grande oportunidade de treinamento real. Para que você possa começar a entender um pouco mais. Porque acaba colocando a prova. Essa parada do ranking faz você querer operar o tempo todo. Então, eu acho interessante. Para quem está começando. Então, é grátis. Você pode se cadastrar. Eu já mostrei para vocês aqui. Que foi por pouco. 53º, cara. Por conta de 3. Eu não entrei no ranking. Mas faz parte. Aqui o meu... Uma parte de um dia antes. Que eu lembrei de tirar o print. 57 mil dólares. Ou seja. Com 10 mil dólares. Eu multipliquei quase 6 vezes mais. Fiz mais 5 vezes o valor. É um bom número. E eu quero que algum inscrito ou eu. A gente consiga entrar nesse ranking. Eu acho que dá para entrar. E aqui está a prova que é possível sim. Tem gente que tem a dúvida. Cara, como fazer. Como operar. Eu vou ver se durante a semana. Eu faço aqui um vídeo de estratégia. Eu sei que está no finalzinho. Mas quem está fazendo e quiser participar. Ainda tem duas semanas ainda. A próxima é o treinamento. E a última é a real. É o que vai estourar. Que é a hora de você. Opa. Começar. E tentar ganhar uns 40 mil. É a mais difícil. Mas dá para você entrar também. Então eu vou deixar. Fazer um vídeo depois. De como fazer um treinamento. Eu vou te pedir já até para entrar lá no meu Instagram. Que eu sempre coloco alguma coisa lá também no meu Instagram. E se você curte trocar umas ideias. Lá no meu Telegram também. Está o link tudo na descrição. É só você clicar e entrar. Para quem quer aprender. Para quem quer aprender. Ter bons resultados também. Eu nunca ofereço para você. Ah não. Certeza que você vai ganhar dinheiro. Não. Não é. Nesse mercado não é assim. Se fosse assim. Todo mundo estaria rico com isso. Não é dessa forma. Tem muito mais coisa envolvida. Psicológico. Modo de gestão. Enfim. Tem muita coisa. Mas. Modo de analisar gráfico. Eu tenho um curso. Ensinando. Eu vou deixar o link para você ir também. O curso é esse aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu coloco para você ver aqui. O curso é esse aqui. Vai abrir aqui. Eu vou mostrar rapidinho aqui. A página. Cara. Está barato. 97 reais só. 97 reais. Com esse curso aqui. Eu te ensino a fazer análise gráfica. Por análise gráfica. Você pode ver que tem resultado. De 10 mil para 57 mil em 4 dias. As análises são certas. O que eu precisou ali foi velocidade. Porque é uma copa. Então você tem que ser o mais rápido para fazer esse resultado. Mas em análise aqui. A gente consegue explicar. E dá para você aprender. Não é o curso que vai fazer. Você ficar milionário. Não é o. Fazendo o curso. Que você não precisa estudar mais. No curso mesmo. Eu falo. Já fiz vários cursos caros. 2 mil. 3 mil reais. Mas sempre eu estou estudando. Sempre eu estou olhando uma coisa diferente. E trade. Não é só você estudar e entender. É você treinar. E você testar aquilo ali. Que você aprendeu. Então tudo que eu falo. E o curso. Só para ter uma ideia. O curso é sempre atualizado. Toda vez que tem. Coisas novas que eu vou aprendendo. Eu vou colocando no curso. Então esse curso. Além de ser barato. Ele é vitalício. Ele vai estar ali para sempre. Para você usar. Consultar. E ele sempre vai ser atualizado. Hoje atualmente tem 41 aulas. Ele começou com 30. Hoje já está com 41. Pode ter. Sei lá. Chegar a 100 aulas. Não sei. Mas sempre vai ser sendo atualizado. Então o preço pode alterar. De repente. Mais para frente. Mas hoje está na promoção. Está 97. Eu acho que vale a pena. Para quem está querendo aprender. E entender esse mercado. Uma boa oportunidade. Tá. Não esquece aí também. De ir lá no meu Instagram. Clica aí para comprar o curso. Se você quiser. Entra no meu Instagram também. E no meu Telegram. Tá. Quem usa Telegram. Lá no Telegram. Toda vez que tem vídeo novo. Eu lance. Toda vez que tem novidade. Por exemplo. Essa Copa. Eu lancei primeiro lá no grupo. Então antes de fazer um vídeo. Falando sobre a Copa. Primeira semana já tinha um link lá no grupo. Lá para a galera já se inscrever. Tá bom. Então é isso. Espero que tenha te ajudado. Caso você queria saber como é que faz. Como é que funciona esse ranking aí da XTB. E agora você já sabe. É só participar. Ficar entre os 50 primeiros. E daí irmão. Conseguir fazer o máximo aí. Difícil. Não é fácil. Mas impossível. Não é. Tá bom. Então é isso. Obrigado. E até o próximo vídeo.